Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, sem bolas numeradas de 0 a 0 a 0. O sorteio da Loto Mania começando, o primeiro número chegando, bola preta 97. Preta 97. Bola cinza, número 88, cinza 88. Você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola azul, 15, azul número 15. Bola marrom, número 74, marrom 74. Você de olho na sua aposta, boa sorte, mais um número na tela, bola amarela 02, amarela 02. Foram sorteados os cinco números, faltam 15. Bola laranja, 79, laranja 79. Depois do sorteio da Mais Milionária, da Dupla Sena, da Quina, você conferindo o Loto Mania, bola cinza, 78. Cinza, número 78. Bola verde, número 33. Verde, 33. Tem Loto Mania segunda, tem Loto Mania quarta, tem Loto Mania sexta. Bola vermelha, 41. Vermelha, número 41. Bola marrom, 94. Marrom, número 94. Foram sorteados os dez números. Faltam dez. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola rosa, 06. Rosa, 06. O globo girando, mais um número chegando. Bola cinza, 98. Cinza, número 98. Na sequência tem super sete. Boa sorte para você que apostou. Bola rosa, 76. Rosa, número 76. Você de olho em cada detalhe por meio dos perfis da caixa e da rede TV. Bola laranja, 29. Laranja, 29. Mais um número na tela. Bola preta, 87. Preta, 87. Foram sorteados os quinze números. Faltam cinco. Mais uma dezena na tela. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Você ganha com zero acerto. Ganha também a partir de quinze acertos na lotomania. Bola preta, 77. Preta, 77. E aí, está com sorte? Está marcando? Bola laranja, 59. Laranja, número 59. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola rosa, 26. Rosa, número 26. Agora, o vigésimo e último número da lotomania. Bola branca, 60. Branca, número 60. As 20 dezenas sorteadas no concurso 2.621 da lotomania foram... 97, 88, 15, 74, 02, 79, 78, 33, 41, 94, 06, 98, 76, 29, 87, 09, 77, 59, 26 e 60. Confirmou, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas ganhadoras ou se o prêmio está acumulado. Basta acessar loterias.caixa.gov.br.